Abertura Abertura O que você quer, você tem Você diz a verdade E a verdade É seu tom Te dizia Como pode querer Que a mulher Vai viver Sem mentir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir?